E neste sábado, dia 5 de novembro, completou um ano do acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas. E a Polícia Civil realizou uma entrevista coletiva para falar sobre o andamento das investigações do acidente em Caratinga. O delegado, Ivan Lopes, descartou problemas climáticos na queda do avião. O que a gente já pode afirmar, mediante elementos informativos do inquérito, de ordem subjetiva, então a gente fez oitiva de pilotos, é que no dia dos fatos, as condições meteorológicas eram favoráveis ao voo visual. Então a gente já consegue descartar qualquer tipo de problema que impediu que o determinado piloto, que o piloto, né, ele tivesse obstruído a sua visão e por conta disso ele não viu a rede de transmissão. Então a gente descarta isso, as condições eram favoráveis ao voo visual. A investigação que apura as causas do acidente segue em duas frentes. A possibilidade de falha humana ou de falha dos motores da aeronave. O delegado explicou que o piloto fez uma operação de pouso fora do padrão e que por isso os fios de transmissão que ele se chocou não estavam mapeados. Neste caso, o piloto voa apenas com o visual, sem a ajuda de um controle aéreo. Um piloto muito experiente que estava lá no aeroporto, quando ele viu o avião fazendo o que a gente chama de controle de tráfego, se aproximando para fazer os procedimentos para pouso, ele foi para a cabeceira da pista para ver o pouso, para assistir o pouso. E aí ele percebeu de que a aeronave se afastou muito do local em que o padrão de caratinga recomenda. E se afastou de forma que ele, inclusive, no início ele perdeu, esse piloto que nos relatou, ele perdeu inclusive o contato visual com a aeronave. Passado um tempo, ele vê a aeronave se alinhando na pista para fazer o pouso. E aí ele não consegue enxergar os fios e ele vê que, de fato, a aeronave se choca e ela cai. Então, é um depoimento muito importante para a Polícia Civil, porque a gente sabe que até um minuto e meio não havia qualquer tipo de problema com a aeronave. Ele não reportou nenhum tipo de problema. E que o piloto acabou saindo do padrão de pouso em caratinga. É obrigatório fazer esse procedimento de perna básica, essa curva à esquerda, dentro da zona de proteção do aeródromo? É obrigatório? Não é obrigatório. É um padrão que se faz. Agora, o piloto, ele tem a liberalidade de entender que ele precisa avançar um pouco mais. Agora, quando eu saio, quando ele sai dessa zona de proteção do aeródromo, qualquer eventual obstáculo que tiver, não vai estar mais no Notan. É por conta e risco dele. É o visual dele que vai orientá-lo qual a altitude que ele devia estar e por onde que ele deve passar. Através de exames, a polícia civil descartou também que o piloto tenha sofrido qualquer mal súbito ou que estava sob efeito de medicamentos ou drogas. Para concluir as investigações, o delegado disse que ainda não é possível afirmar que foi uma falha humana, apesar das evidências apontar para isso, pois é necessário descartar a possibilidade de qualquer falha mecânica. O que a gente precisa entender é por que o piloto voava tão baixo naquele local. E aí, o que nos falta hoje para a gente concluir as investigações, e a polícia civil com muita responsabilidade, a gente quer apresentar a solução do caso de forma mais célere possível, mas com muita responsabilidade. Então, por precaução, a gente entende que a gente precisa descartar esse fator máquina. Ou seja, que o motor, por algum motivo, apresentou algum problema que fizesse com que o piloto voasse tão baixo que ele se chocou ali naquela linha de transmissão. Então, a gente aguarda hoje a elaboração dos lautos por parte do CENIPA para que, se a gente descartar, de fato, qualquer falha nos motores que fizesse com que a aeronave voasse tão baixo, aí a gente consegue caminhar para a conclusão de uma falha humana. O delegado afirmou também que as torres com as linhas de transmissão onde o avião se chocou estavam a 36 metros de altura e a 4.600 metros da cabeceira da pista, ou seja, fora da zona de segurança do aeroporto. E por esse motivo, a CEMIG não é obrigada a listar uma notificação no NOTAM, que é o documento com avisos de segurança aos pilotos.